Oi gente, sou a Ju do Livros Blá 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 e essa é mais uma da minha caixa de correio, onde eu vou estar mostrando pra vocês o que chegou nessa última semana. Essa semana chegou até que bastante coisa. Chegou pra mim, que eu ganhei um sorteio de um blog, é Glymer Glass, da Jenna Black, publicado pela Universo dos Livros. Tava muito ansiosa pra ler esse livro, parece ser muito legal, fora que a capa é linda, eu adorei esse capa, gostei muito desse tom de rosa que eles utilizaram na lombada e na orelha. O livro é cheio de brilhinhos, todas essas bolinhas que vocês estão vendo aqui são brilhos, e a capa é lindíssima. Veio amassado as lombadinhas e as pontas das orelhas, mas tudo bem. Chegou pra mim pela editora Planeta, o Silo Essência, Pode Beijar a Noiva, da Patricia Keibut, que na verdade, acho que a maioria já sabe, é a Meg Keibut, né, escrevendo livros adultos. Eu gostei muito de Aprendendo a Seduzir, que foi o primeiro livro que eu li, bom, foi o único, né, que eu li da Meg como Patrícia. Adorei, é um dos meus preferidos, indico pra todo mundo adora. Então eu espero gostar bastante desse também, apesar de que algumas pessoas me disseram que não é tão bom quanto Aprendendo a Seduzir, mas deve ser bem legal também. Em breve, resenha pra vocês. Chegou pra mim pela nova parceira, a editora Fundamento, que eu tinha que ter feito um post de apresentação, um post, eu esqueci, mas essa semana eu coloco no ar pra vocês, tá? Chegou Star Crossed, a autora é a Rachel Wing. Eu amei essa capa, lindíssima, de todo mundo os livros são um pouco mais juvenis, esse aqui eu já senti que tem uma pegada mais juvenil, mas eu adoro, todo mundo sabe que eu adoro. E esse coraçãozinho e o título é em relevo, cheio de brilhinhos. O livro tem, ele é pequenininho, tem a letra grande, tem, quer ver, 7,70 páginas, dá pra ler super rápido, então em breve resenha pra vocês de Star Crossed. Chegou pela editora Fundamento, Fundamento não, gente, pela editora Novo Conceito, o super esperado kit de não sou esse tipo de garota. Tava doida, doida, pra receber esse kit, porque eu não tenho muito ler esse livro. Aí, ele abre aqui no mesmo esquema dos outros, e dentro, todo pink, coisa mais linda, né? Aí, além do livro, óbvio, né? Não faria sentido nenhum não vir o livro, da C.O. Van Vivian, que a capa é linda, bom, pelo menos eu gostei muito dessa capa. Vem, um flyerzinho de Ana e o Beijo, francês. Um marcador super interessante, eu creio que seja um marcador, né? É uma bonequinha de calcinha sutiã, aí vem escrito atrás, assim, tudo. Aí tem uma frase assim, cuidado, entre uma amiga e outra, você pode acabar perdendo a identidade. Achei isso por interessante. E olha que tudo. Vem um folhetinho pra você recortar as roupinhas, pra você vestir a bonequinha nua. Olha só que legal. Eu, com certeza, não vou cortar nada, porque eu tenho dó, mas eu preciso esconder das minhas irmãs, que se elas virem, elas vão querer cortar na hora, pra vestir a bonequinha. Como sempre, todo mundo já sabe, não é novidade, a Editora Novo Conceito manda um livro pra mim, e um livro pra estar sorteando pra vocês. E dessa vez, não foi diferente. Então, tem o meu kit, que eu acabei de rasgar um pedacinho da capa, da caixinha, né? Da capa do livro, não. Rasguei um pedacinho da caixinha. Um kit pra mim, e um kit pra sortear pra vocês. Então, em breve, resenha. E em breve, sorteio. Algumas pessoas devem estar se perguntando por que eu ainda não fiz sorteio do kit de, acho que é, Um Amor pra Recordar, e... E a Nibê de Francisco que tá aguardado. Eu quero fazer uma promoção bem legal de... um ano do blog, que é agora dia 9 de setembro. Então, eu tava esperando pra ver o que eu ia fazer. Por isso que eu ainda não soltei promoção. Assim que eu decidi o que eu vou fazer, aí eu solto a promoção pra vocês, tá certo? Aí chegou. Que a Bianca Briones enviou os marcadores e o calendário de mesa do livro dela. Na resenha de Entre Amor e Amizade, vou deixar o link aqui pra vocês, eu comentei que eu ia fazer um sorteio pra duas pessoas, e agora chegou os mimos, então eu vou estar sorteando pra vocês. Vou deixar o link, comentem. Mas comentários válidos, urgente, não são, ah, gostei, não, se eu tô participando. Assim não vale. Quem comentar só assim não vai ser considerado. Comente, deixe o e-mail ou o nome de Twitter pra entrar em contato com vocês. E o que cada um vai ganhar? Dois marcadores do livro, um com a versão do cachorrinho e um com a versão do casal, que são as imagens do livro mesmo, né, da capa e contracapa do livro. e um calendário de mesa, que não tá montadinho, né, do Entre Amor e Amizade, com as duas imagens também. Então, cada um que for sorteado vai ganhar um kitzinho desse, são dois kits lindos. Eu já coloquei o meu calendário na minha mesa. Desculpa aí, gente. Chacoalhei tudo. Voltando. Recebi pela editora Agir. Três marcadores do lançamento Promessa de Sangue, da Richelle Major. Achei super bonito esse marcador. Um é meu, e dois eu vou sortear na resenha, na resenha de Aura Negra, porque eu ainda não li esse quarto livro. Li só até o terceiro. Bom, da Agir é isso que chegou. Aí chegou, da editora Fundamento, juntamente com o livro, eles mandaram vários marcadores. Eu vou estar mostrando pra vocês. Tem A História do Mundo. Tem It's Happy Bunny, que é a série do coelhinho, das capas dos livros atrás. Achei lindinho esse marcador. A série Cripto Animais. Aqui tem as capas, e atrás tem o olho sinistro do bichinho. Medo desse olho. É... Ghost Bumps Horror Land. Minha pronúncia é péssima, espero que vocês não considerem isso. Essa série é super legal, eu já li vários livros dessa série, a minha irmã mais nova tem, de venil também. Mas é super legal, ela é bem assim, sinistra, sabe? Dependendo até um medinho das coisas que acontecem. Nada grave. Lenda dos Guardiões, os livros dessa série. Esse marcador tá lindo, com as corujinhas. Não li nenhum livro, só vi o filme. Sou doida pra ler essa série. Rangers, que é outra série que eu super quero ler, que parece ser bem legal. A Ordem dos Arcados. Emily Roda. Não conhecia, não sei dizer se é legal. Century. Já ouvi falar, parece ser bem legal, é uma série também, as capas dos seus livros. O Recruta. Já tem vários livros lançados também, eu ainda não li nenhum. Quero ler, parece ser muito legal, de espionagem eu adoro. E por último, que eu babei, da série Amanhã. Todas as capas dos livros. Então em breve, sorteio de um kitzinho pra vocês. Vou mostrar o que eu li essa semana, sem comentar sobre os livros, pra não me estender. Eu li essa semana, Quem Precisa de Heróis, da Viviane Frey, livro de Book Tour, dá até uma tristeza ter que mandar ele embora, porque eu adorei o livro. Comento mais na resenha. E eu li Glee, o início, que também gostei bastante. Glee é pra quem curte a série, eu acho. Eu gosto bastante da série, então eu gostei bastante. Só isso que eu vou dizer sobre os livros. Explico mais na resenha, que vai sair em breve. Tem duas participações ainda, duas promoções ainda no ar, por enquanto. Então participem. Em breve mais promoções pra vocês. Bom, acho que é isso. Comentem bastante nas postagens. É isso, gente. Um super beijo. Até a próxima. Tchau.